Perguntas polêmicas! Não, 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 não... Vou começar logo com você, entendeu? Eu quero que você... Eu sempre tô na polêmica, né? Exatamente. Já percebeu? Começando, acho, com a mais polêmica. Você gosta da Stephanie? Não. Ai, gente, tô sendo sincera, né, moço? Eu gosto de Stephanie, tá? De você? Beijo, tchau. Próxima pergunta pra Emanuele. Você virou amiga do Robert? Um e os dois não se falam mais. Não se falamos mais e ele ficou bem bravo agora que eu voltei com o Zanella, então... A gente... Cortou a relação. Cortei a relação. Próxima pergunta. O Zanella vai vir pra Cascavel? Eu espero, né? Ele falou que quer um convite super elaborado. Eu não vou... Não preciso de convite. Ele já é enviado todos os dias pra vir aqui. Você e o Zanella já dormiram juntos? Ali, para de fazer as respostas. Responde, né? Vai, é a minha vez fazer a pergunta pra Nelly. Responde. Não!